O dia dos namorados está à porta e a Vibe foi até às ambejeiras do mar celebrar o amor. Ele foi assassino na novela da TVI Jardins Proibidos. Ela já foi presa por tráfico de droga na novela Sentimentos. Já Nisau e Fernando Pires mostram agora à Vibe o seu lado mais romântico. Ou talvez não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Veja a reportagem completa desta espécie de fim de semana romântico na sua Vibe ao domingo em Banca. Na novela da TVI Jardins Proibidos ela já foi presa por tráfico. Está-se a gravar? Não. Está a gravar? Comigo é sempre à primeira. Na novela da TVI Jardins Proibidos ele foi o assassino. Ela já foi... Não. Eu não comecei com ele e ela. O teu burro se riu. Ele foi assassino na novela da TVI Jardins Proibidos. Ela já foi presa por tráfico de droga na novela Sentimentos. Eu troquei os nomes das novelas. Não. Foco. Estava tão bem. Aqui tem baixo. 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 Aqui tem baixo.